Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o limão. Pois é, tem muita gente que pensa que o limão mata bactérias, ele é colocado em cima da carne ou de outras coisas com a intenção de matar micro-organismos. Mas será que o limão mata mesmo essas bactérias e esses micro-organismos? Solta aí a vinheta! Pois é pessoal, na verdade o limão não mata coisa nenhuma, sabe? É até perigoso você se contaminar com o limão. Veja, o limão fica por aí pelas feiras livres, nos supermercados, nas ceasas e as pessoas pegam no limão com a mão suja, pegam em dinheiro para dar o troco, aí pesa o limão, supermercado também, você fica escolhendo, joga o limão para cá, joga o limão para lá, nas ceasas da mesma forma, vem em cima dos caminhões. Então assim, passa bicho barata, passa sei lá, um rato. Então o limão ele fica contaminado, assim também como a laranja. Então, preste atenção. Na sua casa, por exemplo, você tem que fazer a higienização do limão. Eu já falei aqui para vocês, uma colher de sopa de água sanitária e um litro de água. Aí você faz ali a homogeneização e depois coloca de molho 10 minutos. E aí você vai matar tudo. Só depois você vai guardar esse limão ou a laranja e você só deve cortar esse limão ou a laranja se ele for lavado. Porque veja bem, se a casca estiver contaminada, o que é que vai acontecer? Quando você passar a faca, a bactéria que está na casca do limão ou vírus, ou seja lá o que for, vai passar para dentro do limão ou da laranja. E aí quando você espremer para fazer o suco, isso vai passar para dentro do seu suco que você vai ingerir. E como eu falei, o limão não mata coisa nenhuma, tá bom? Nem a laranja. Então, aquele suco vai ficar contaminado e você vai se contaminar. Por isso, quando você estiver, por exemplo, num bar ou num restaurante e for pedir a caipirinha, você deve ficar atento. Deve procurar saber se aquele limão foi lavado também num restaurante, certo? Porque muitas vezes, como eu falei, está lá jogado, está lá bolando e ele corta ali na hora, coloca a rodelinha para enfeitar o teu copo ou então para espremer mesmo, mas sem fazer essa higiene que eu estou falando, essa higienização. Então, tenha cuidado na sua casa e tenha cuidado também onde você se alimenta, nos restaurantes, bares e etc. Gente, se você gostou da nossa informação, clica aqui para se inscrever, tá? Clica também no sininho para você receber a matéria toda a vida que tiver matéria nova. E olha, dá uma força para a gente, divulga os nossos vídeos que a nossa intenção é falar de coisa prática, saúde e prevenção para você e para a sua família. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique de olho na saúde! Música 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 Música